Pode ser o último lance do jogo. Passou o pulgar por ali, bateu em cima da barreira, voltou. Marinho! Gol! Aqui a gente vai pegar por essa imagem o ombro mesmo. O pé parece ou o joelho que está mais à frente. E aí, pra mim, por essa imagem, a gente vê impedimento. Acertou a Renata. Acertou a Renata. Impedimento marcado aqui no gol do Pablo.